Refúgio no Senhor. Assim temos que ter o Altíssimo como nosso refúgio. E nas Escrituras diz, O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Quando o Altíssimo é a morada, quando nós somos seu templo e ele permanece em nós. E quando Deus faz de nós sua morada, então nada pode fazer mal. Essa é a forma de estarmos seguros. Quando Deus habita em nossos corações, e assim é dito por Jesus. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e eu os amaste, como também amaste a mim. Assim, somos um com o Pai e com o Filho, e o Espírito nos une a todos, e todos somos um. Que o Altíssimo permaneça em nós, por todos sempre. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdassaude.com Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.